Senhor Presidente, caros colegas senadores, a todos que me acompanham na TV Senado e também nos ouve na Rádio Senado, eu venho hoje, véspera do Dia Mundial do Meio Ambiente, relatar um pouco do que tive o privilégio de viver hoje, numa sessão conjunta da Comissão de Meio Ambiente, Fiscalização, Controle e Defesa do Consumidor do Senado Federal e a Comissão de Infraestrutura da Casa, atendendo um requerimento, uma proposição minha, nós tivemos uma audiência sobre a crise que nós temos na escassez de água, especialmente em São Paulo e, claro, no Nordeste Brasileiro, mas uma crise que envolve centenas de cidades brasileiras. E lá tivemos a presença do doutor Vicente Andreu Guilhom, presidente da Agência Nacional de Águas, o senador Eudia Amorim, que estava presidindo, e tivemos também o senhor Irani Braga Ramos, secretário-executivo do Ministério da Integração Nacional. E eu, como proponente, vi a importância de debatermos esse tema. O Jornal Nacional de ontem, e já há semanas, vem trazendo essa questão grave que São Paulo enfrenta, a grande imprensa nacional, a imprensa especializada na questão do saneamento de água e do meio ambiente, também tem tratado desse tema com frequência. E o fato é que acho que aqui no Congresso ainda não estamos dando a devida atenção a um problema gravíssimo que estamos vivendo no mundo e no nosso país. Eu falei algo que chamou a atenção de alguns colegas senadores que estavam lá, o senador Eduardo Suplicy, o senador José Pimentel, o senador... O senador Flecha também chegou no final. Nós tivemos a presença de vários colegas senadores e o fato concreto, o Inácio Arruda também estava lá e eu falava para eles que uma parcela dos nordestinos saíram do Nordeste fugindo da seca e foram para São Paulo e agora se deparam com a escassez de água que São Paulo vive. E o lamentável, o único episódio lamentável nessa audiência pública que fizemos hoje, de duas comissões do Senado Federal, a Casa da Federação, foi a ausência da presidente da Sabesp, a Companhia de Saneamento e Água de São Paulo. Não veio, mandou uma carta dizendo que agradecia o convite, mas que tinha uma agenda anteriormente marcada. E o mesmo fez o representante do Ministério da Cidade. Uma pena, lamentável. São Paulo não pode achar que vai enfrentar esse problema sozinho. E já digo que era muito importante que a presidente da Sabesp estivesse lá para se contrapor a uma colocação séria do doutor ao Vicente Andreu, presidente da ANA, Agência Nacional de Água, que disse, senador Cacildo, com todas as letras, pelo menos dois grandes fatores são responsáveis por essa situação que São Paulo enfrenta hoje. O primeiro deles é climático, é imponderável. E veja só, senador Cacildo, vossa excelência, que trabalhou comigo na comissão, trabalhamos juntos na comissão procurando entender melhor e criar uma estrutura melhor para o Brasil enfrentar os desastres naturais. O que está ocorrendo em São Paulo é um desastre natural? Acho que sim. Explico. A chuva do ano passado para cá em São Paulo, a maior cidade da América Latina foi 30% do menor percentual de chuva histórico. Ou seja, se você pegar o ano que menos choveu na história de São Paulo, do ano passado para cá choveu só 30% desse índice. Então, não é uma situação grave, é uma situação gravíssima. E o que é que está ocorrendo? O complexo de Cantareira abastece 45% da população de São Paulo. Estou falando de 15 milhões de pessoas. 15 milhões de pessoas. A vazão do complexo de Cantareira é de 33 metros cúbicos por segundo para abastecer. E nós vamos agora entrar num período de que as chuvas vão cessar. A chuva que não caiu, não cai mais. Tem dois caminhos. Ele falava. Um, seguir consumindo da maneira que estão consumindo em São Paulo e pedir, implorar que volte a chover com alguma regularidade a partir de novembro. E se isso não acontecer? Se o tempo ficar normal e chover pouco, o caos vai se estabelecer na... O que eu falei é fato. O nordestino veio para São Paulo fugindo da seca. Agora se depara com a escassez de água para beber. As pessoas fazem greve de fome. Mas eu nunca vi ninguém fazendo greve de água. O senador Mozarilda é médico. Greve de fome, toma água, vai sobrevivendo alguns dias. Mas e o contrário, senador? Sobrevive? Sem tomar água? Não tem greve de água? Porque ninguém sobrevive sem água. Comendo menos, comendo pouco, sobrevive algum tempo. Mas sem água, não. E é essa situação que nós estamos vivendo. E ele diz que uma das razões é o clima. Mas há outra razão. Sabe de quando é o maior investimento lá em São Paulo, no Complexo Cantareira? 74. Regime militar. Construíram o Complexo Cantareira. De lá para cá, não fizeram mais investimento naquele conjunto de reservatórios. Eu estou falando isso, primeiro, porque São Paulo também concentra uma das maiores taxas de desmatamento. Retirou a sua cobertura florestal. Nós que vivemos na Amazônia, somos acusados de quase tudo nesse país. Eu mesmo estou indo agora no Rio de Janeiro, na Agência Nacional de Petróleo, ANP. E vou também, senador Mozarildo, fazer uma audiência com o presidente da BR Distribuidora, porque no Acre, na região do Juruá, em Cruzeiro do Sul, nós temos o combustível mais caro do Brasil. Então, nós temos que pagar para viver na Amazônia. Nós temos que ser penalizado por cuidarmos da Amazônia. E esse tipo de absurdo é inaceitável. Então, no sul do país, nós temos um dano ao meio ambiente. Estamos vendo agora, concretamente, uma soma de fatores. São sinais concretos da mudança climática, mas também uma ausência no Estado que é mais rico do país, governado pelo mesmo partido há mais de duas décadas, uma absoluta comprovação da falta de investimento na essência da vida, que é água. São Paulo está enfrentando também por conta dos erros administrativos de não ter investido em água. Todos os dias, nessa tribuna, opositores ao nosso governo, a presidenta Dilma, e como se o presidente Lula ainda presidisse o país, também entra na roda, é uma pancadaria só contra o nosso governo. Tendo apoio em setores da imprensa, vão distorcendo os fatos, vão transformando feitos em defeitos, e a presidenta Dilma, que se dedica, que se esforça para levar o Brasil à frente, pagam a conta que não deve. Até uma Copa do Mundo tentam transformar num caos. Eu não sei até onde vai essa torcida contra o Brasil. Eu só sei que ela está fazendo mal ao nosso povo, está fazendo mal à nossa nação. Não vi nenhum país do mundo prosperar tendo uma elite ou tendo aqueles que se beneficiaram do poder e deixaram o país num atraso durante tantas décadas, inconformados que estão hoje com as mudanças que o presidente Lula e a presidenta Dilma faz, vêm aqui quase que diariamente nessa tribuna transformar feitos em defeitos. E eu me refiro, um grande feito, e quero concluir meu pronunciamento e já já passo ao querido senador Humberto Costa, meu líder. Agora, senador Humberto Costa, querem transformar o nosso maior feito, que é a geração de emprego com carteira assinada. A presidenta Dilma gerou mais emprego com carteira assinada em menos de quatro anos do que os oito anos de governo do PSDB. É um número. Ninguém pode contestar os fatos. Mas essa mania de transformar feitos em defeitos não tem fim. Eles agora estão querendo comparar, senador Humberto Costa, o índice de desemprego que segue caindo no país do primeiro trimestre desse ano com o do último trimestre do ano passado. É como comparar a temperatura do verão com a temperatura do inverno. Não dá certo, não combina. Tem que comparar o índice de desemprego do primeiro trimestre de 2014 com o índice de desemprego do primeiro trimestre de 2013. Isso sim. Mas não. Assim não é uma só. A presidenta Dilma tem que ter defeito em tudo. Ela não tem que ter nenhum feito. E esse é um feito. A presidenta Dilma sacrificou os seus índices de aprovação. A presidenta Dilma sacrificou, inclusive, o próprio... as políticas que outros governos fariam com facilidades para garantir a geração de emprego com carteira assinada. Tem algo melhor que um governo possa fazer nesse mundo que conta os desempregados. Existem 202 milhões de desempregados no mundo. A Europa, o indicador mais significativo que tem é do desemprego. O mesmo nos Estados Unidos. E o nosso país enfrentou as duas maiores crises que o mundo viu nos últimos 100 anos, gerando emprego e renda para quem precisa. Eu ouço com satisfação a parte do senador e líder, meu líder nessa casa, Humberto Costa. Senador Jorge Vianna, agradeço a concessão do aparte por parte de V. Exª. E faço esse aparte no sentido de respaldar, de reforçar o que V. Exª, de maneira tão sábia, está colocando aí. E quero me deter nessas duas últimas questões que V. Exª falou. A visão mesquinha que tem as elites brasileiras, no sentido de que o país vem experimentando há 12 anos mudanças profundas, que beneficiaram, inclusive, as próprias elites, beneficiaram mais os pobres, os mais necessitados, mas beneficiaram as elites econômicas desse país, mas a incapacidade de aceitar a convivência com os diferentes, com quem pensa de maneira diferente. A incapacidade de aceitar que a esquerda possa governar e possa ter sucesso. Daí nós estamos assistindo hoje no Brasil. Eu acho que poucas vezes na história do nosso país nós vimos um cerco tão violento quanto o que se busca fazer agora a presidenta Dilma. Talvez na época de Getúlio Vargas, quando antecedeu aquela crise em que ele chegou ao suicídio, e durante o ano de 1964, no período exatamente anterior ao golpe militar. Nada do que se faz no Brasil merece uma linha da imprensa que seja favorável. Nada que se faça no Brasil atende à satisfação dessas elites econômicas que governaram o Brasil durante todos os anos e foram incapazes de resolver problemas seculares, às vezes até problemas simples. E aí, V. Exª chama a atenção a duas coisas. Primeiro, essa questão da Copa do Mundo. Isso já chegou a um ponto que os próprios jogadores da seleção brasileira estão se dizendo incomodados. Ora, que se proteste, que se faça manifestação. Mas a Copa é um momento importante de congraçamento do nosso povo. É importante para a divulgação do nosso país. É importante para garantirmos que o Brasil se torne uma referência importante para o turismo internacional, gerando empregos, enfim. Mas o que se vê é apenas gosto ruim. O que eu sinto é que, depois da Copa, o Brasil ganhando ou não, vai ficar um sentimento de arrependimento, de a gente não ter conseguido aproveitar essa coisa pela qual tantos países lutam e o Brasil conseguiu. E, por último, só para concluir, essa questão a que V. Exª se refere, da forma como tratam essa questão tão crucial, tão importante que é o problema do emprego no Brasil, e onde não há como contestar o que se fez e continua se fazendo até agora pelo governo Lula e pelo governo Dilma. Obrigado, senhor. Eu peço só dois minutos que eu possa concluir. Eu incorporo com muita satisfação e orgulho a parte do meu líder, Humberto Costa, e dizer, senador Humberto Costa, nós estamos governando esse país, completando agora 12 anos. É a primeira vez que uma visão, um pensamento, um projeto como o nosso assume o governo desse país. Ter gerado 20 milhões de empregos com carteira assinada enquanto o mundo desempregou 200 milhões de pessoas, é pouco? Ter levado luz elétrica para quem vivia num atraso de mais de 100 anos, para todos, são exceções agora, os isolados dos isolados que estão sem energia, é pouco? Ter criado uma política de salário mínimo com ganho real, que multiplicou em 3, 4 vezes o poder de compra do salário mínimo, é pouco? Ter feito o país saltar de um PIB de 500 bilhões para 2,3 trilhões de dólares, é pouco? Ter feito do país um país hoje que tem um dos maiores programas de investimento em infraestrutura do mundo, o PAC 1 e 2, é pouco? Ter criado 2 milhões, mais de 2 milhões de moradia para quem não tinha casa, é pouco? Ter trazido os eventos de maior audiência do planeta para o nosso país, é pouco? Eu não sei o que é que querem com essa essa infelicidade. Outro dia eu assisti um grande filósofo italiano dando uma entrevista, ele fala que o mundo a Vossa Excelência é psiquiatra, talvez seja o homem certo para dar um parecer do que é que está ocorrendo na cabeça de alguns brasileiros. porque ele disse que o homem de hoje está conquistando viver mais, está conquistando se comunicar mais e melhor, está tendo mais acesso a uma série de coisas que não tinha, mas parece que está mais infeliz uma parcela da humanidade. Não se referia ao Brasil. Aqui no Brasil, quanto mais a gente tem, mais infeliz alguns estão ficando. Eu não sei se é inveja ou se é algum problema, alguma paranoia, mas eu não consigo acreditar e atinge setores importantes da imprensa. Não é possível que os números, os fatos, os feitos não tenham nenhum significado. A Copa do Mundo até isso estão tirando da gente. Tinha uma paixão no coração do brasileiro. Uma paixão pelo futebol. Eu sou botafoguense. Meu time tem perdido muito, mas eu não mudo de time. Agora minha camisa amarela tem uma estrela do meu Botafogo do outro lado. Ganhei inclusive ontem aqui. E vou usá-la assim. Até a paixão pelo futebol do brasileiro estão querendo tirar ou contaminá-la com uma revolta. Eu vejo pessoas poderosas que ganham fortuna nos meios de comunicação fazendo comentários de pessoas mal resolvidas na vida, de pessoas resolvidas com a vida, de pessoas que nunca se encontraram e que descargam o bilis, o ódio contra a nação que os acolhe. Eu acho isso lamentável. E o pior de tudo é que essa minoria tem uma voz como se fosse maioria. Nosso governo tem que seguir em frente. Corrigir os defeitos e as falhas que não são poucas, mas celebrando os feitos que não são defeitos, são feitos pelo nosso povo, pelo nosso país. Por isso que eu parabenizo o presidente Lula, parabenizo a presidenta Dilma, me somo aos jogadores da seleção brasileira e a todos. O Brasil precisa estar unido numa hora como essa para dar um bom exemplo ao mundo, para acolher bem quem nos visita. E uma oportunidade pode ser feita através de um esporte que não tem fronteira, que extrapola todos os limites geográfico que é o futebol, que é a essência do esporte no Brasil. Então, que os revoltosos se acalmem, que os nervosos se acalmem e que o país possa viver o clima do país do futebol sediando o evento de maior audiência do planeta e fazendo dele uma grande festa para o Brasil se mostrar para o mundo como uma nação que tem problemas, mas que é uma nação que está buscando superar cada um deles. Muito obrigado, senhor presidente. Obrigado. Obrigado.